Olha, em época de vazante aqui na região, aqui no município de Monte Alegre, é notório a gente ver, principalmente na região de Várzea, né, aparecimento de animais personentos. Nelipe Mentel, muitas pessoas mandaram até vídeos pra gente, fotos de animais, principalmente cobra, na região de Várzea, ali em São João. E você que trabalha nessa área de doenças epidemiológicas aqui do município, você também está atenta a isso? Sim, nós estamos observando um aumento de acidentes por animais personentos, principalmente as serpentes, né. Nós já tivemos vários acidentes, principalmente sobre a do gênero da jararaca, né, da surucucu, mas o que mais acontece na nossa cidade é com acidente envolvendo a jararaca. Nós já utilizamos, só de janeiro até este momento, 176 ampolas de soro antibotrópico, que é o específico para as jararacas. E também tivemos um aumento grande, também de picada por escorpiões, né, e também de aranhas. Então a gente pede à população que fique atento, principalmente agora nesse período que se inicia, das chuvas, onde os animais saem à procura de um local seco, acabam acontecendo esses acidentes. Então as pessoas que vão para a área de mata, para a várzea, sempre usem as botas, né, porque a maioria dos acidentes envolvendo animais personentos, elas acontecem nos membros inferiores, nos pés. Então isso significa que aquela pessoa não estava com uma bota, né, estava de sandália ou até mesmo descalço, e acabou que aquele animal acabou picando no membro inferior. Então a gente pede que as pessoas utilizem sempre as botas, quem trabalha com jardinagem, hortaliça, que utilize as luvas, que as pessoas não metam a mão lá naquele oco da terra ou nos buracos que tem nas árvores, porque às vezes aquele animal está escondido lá só esperando para dar um bote. Então todo cuidado, assim, é muito importante. E a gente pede também que as pessoas que forem acometidas por qualquer acidente por animal personento, que procurem a emergência imediatamente. Geralmente quando acontece, Neili, às vezes a pessoa está numa área de vasa ou numa mata fechada, qual seria, assim, o primeiro socorro, já que a gente sabe que o soro, normalmente quando acontece de serpente, o ideal é o soro, mas a pessoa, às vezes, não tem. Existe, assim, alguma dica, né, de primeiros socorros, uma pessoa que sofreu um acidente, seja por serpente, escorpião, aranha? A pessoa, qualquer acidente por animal personento, principalmente serpente, ela tem que procurar a emergência, porque tem que ser, se for serpente do gênero da Ijararaca, Surucucu, Cascavel, tem que ser feito o soro. Então só na emergência do hospital que nós temos esse soro. Então ela tem que ver, procurar, não estar movimentando muito aquele membro afetado, imobilizar ele, evitar o máximo de estar mexendo e procurar o posto de saúde imediatamente, tá? Não pode fazer aquele torniquete, não pode colocar o pó de café, que tem muito, porque isso daí tende a piorar. Nós já tivemos um paciente que ele foi picado pelo Macascavel, que é mais difícil, mas foi, esse paciente teve que ser transferido para Santarém devido às complicações, tá? Porque demorou muito para chegar à unidade e tudo isso vai complicando. O veneno se espalha mais rápido no corpo. Então por isso que é importante, foi picado, se possível, se matou a cobra, é melhor ainda até trazer a cobra, porque tem uns que ficam na dúvida, é Ijararaca, é Surucucu, então tem aquela dificuldade. Nós temos o soro específico para cada serpente dessas. Então é importante também, se der para visualizar aquele animal, que visualize bem, se matou, traga a cobra, porque já ajuda no atendimento. Essa é uma dica importante, né? Porque muitas pessoas acham que o soro serve para todo tipo de serpentes, especificamente para cada uma. É isso, nós temos o soro para Ijararaca, que é o antibotrópico, nós temos o soro para Surucucu e para Cascavel. Então é importante saber também que tipo de animal que picou. Às vezes tem pessoas que ficam confusas, não sabem identificar bem o animal, aí os médicos fazem a pergunta para poder identificar. Nós temos um soro, o antibotrópico laquético, que ele serve também para dois tipos de acidente. Às vezes, no caso de dúvidas, eles podem estar utilizando esse tipo de soro.